Bem-vindos, queridos amigos. Meu nome é Cristal e vocês estão no canal Oráculos, Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu agradeço de coração a todos vocês pelas inscrições, joinhas e comentários. Eles incentivam o nosso trabalho e ajudam a espalhar o nosso conteúdo para mais pessoas em busca de aprendizados espirituais. Hoje, vamos explorar um tema profundo e tocante, o amor. Esse sentimento tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, manifesta-se em gestos, palavras e silêncios que trazem alegria e sentido às nossas vidas. A simplicidade com que muitas vezes esperamos que ele aconteça contrasta com a profundidade das emoções envolvidas. O amor é a força que move nossos corações, dando significados aos nossos dias. É a felicidade encontrada no sorriso da pessoa amada, a voz que nos dá vida e os pequenos gestos que nos aquecem a alma. Quando amamos, cada momento se torna especial e viver se transforma numa dança harmoniosa de emoções. Vamos juntos neste vídeo mergulhar na essência do amor, entender suas nuances e descobrir como esse sentimento pode iluminar as nossas vidas. Fique conosco e compartilhe sua experiência nos comentários. Estamos aqui para aprender e crescer juntos. O amor é uma força extraordinária e misteriosa que move o coração humano de maneiras inexplicáveis. Esse sentimento, tão simples e complexo ao mesmo tempo, refere-se em gestos, palavras e silêncios. É como um sorriso que ilumina o rosto ou uma prece silenciosa que mede da alma. O amor, na sua essência, é humildade e sinceridade, manifestando-se nos pequenos detalhes que fazem a vida valer a pena. Encontrar alguém que nos faz feliz é uma bênção. A felicidade, muitas vezes indescritível, pode ser resumida em momentos de cumplicidade, nos sorrisos compartilhados e nas palavras de carinho trocadas. A voz da pessoa amada tem o poder de nos dar vida, de encher os nossos dias de significado e alegria. É através dessa conexão profunda que descobrimos o verdadeiro sentido da existência. A paixão surge de maneira inesperada e arrebatadora. Ela faz o coração palpitar e os olhos brilharem ao encontrar o olhar do outro. É uma força que transcende a razão, criando um vínculo especial que nos faz sentir vivos. As mãos que se encontram, os sorrisos que se refletem e os momentos que se tornam eternos. Tudo isso define a beleza de amar. Esse sentimento nobre provoca reações físicas e emocionais intensas. As mãos suadas, os arrepios, o coração acelerado. Tudo isso são sinais de um sentimento profundo e verdadeiro. É o amor que aquece as nossas almas e traz paz aos nossos corações. Quando amamos, cada gesto e cada palavra tem um significado especial. E a vida se torna uma dança harmoniosa de emoções e sensações. Viver é experimentar essa esperança constante de ser amada. É acreditar que um dia os olhos da pessoa amada se encontrarão com os nossos com a mesma intensidade de sentimentos. A luz do olhar amado é como um farol que guia nossas vidas, dando-nos a direção e o propósito. É essa esperança que nos mantém vivos, que nos motiva a continuar a jornada, apesar dos desafios e incertezas. Em sua essência, a busca por uma conexão e compreensão é a vontade de compartilhar a vida, de construir memórias e enfrentar os desafios juntos. Amar é viver plenamente, é sentir cada batida do coração como um sinal de que estamos vivos e conectados a algo maior do que a nós mesmos. A beleza desse sentimento está na sua simplicidade e na sua profundidade. É algo que nos faz melhores, que nos inspira a ser mais generosos, compreensivos e compassivos. Quando amamos, nós tornamos mais humanos, mais conscientes da fragilidade e da beleza da vida. Viver é ter a coragem de amar e de se abrir para o outro e se deixar transformar por esse sentimento. É reconhecer que mesmo nas adversidades, esta cumplicidade de dois corações nos dão forças para seguir em frente. É poder entender que a felicidade está nos momentos simples e nas conexões genuínas que fazemos ao longo do tempo. O amor nos ensina a valorizar o presente, a aprender cada momento como único e especial. Ele nos lembra da importância de estar presente, de ouvir, de apoiar e de cuidar. A vida ganha cor e significado quando amamos e somos amados. Enfim, o amor é a essência da vida. É a razão pela qual nos levantamos todas as manhãs. O motivo pelo qual enfrentamos os desafios e a fonte da nossa alegria e realização. Amar é viver e viver é amar. É um ciclo contínuo de dar e receber, de aprender e crescer. E é esse ciclo que nos mantém vivos e que nos dá esperança e que ilumina os nossos dias com a promessa de um amanhã melhor. Eu agradeço com alegria e gratidão você que está comigo até aqui. E quero convidá-lo para mais novos vídeos aqui no canal todos os dias. Com amor, cristal. E quero convidá-lo. Obrigado.